Seca a eles meninos do neve SUGA MEU POU Vai bem boys, seleção Eu sou o Misadino Pois eu me lembro de tudo Irmão, andava de cima também AEEEEEEEEEEE Describers Olha que o Tony Hawk aqui Olha que o Tony Hank's aqui Sim Temer meu, mais um dia Mais um episódio Salve rapaziada Joga porra Mais uma porra na sua cara Mais um dia Mais uma gozada Na cara dos militantes Os militantes Os militares Os mililindos Oi mililindos Ai ai Olha o Ormandinho ai E eu sim Roupa, tenho que trocar de roupa Oh my god Oh my god Eu vou fazer a tatuagem e vou ter que botar roupa É, botar roupa pra missão Tomar no cu Faz speed ray cara, que a gente tem que zerar esse jogo hoje ainda Tá bom Beleza, rola aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Speed run Isso né No final é o jogo hoje, guys Vamo lá rapaziada Deixa o like Mais uns Cinco dias Mais alguns dias né Pra gente vai ser hoje Deixa o like rapaziada Deposite seu like Faz o pizza do like Qual episódio será que vai estar sendo inundido o rolê? O dois Nove Dois, o dois, o dois, o dois O dois saiu no dia do rolê pô Eu dei rolê no dia que saiu o dois É verdade O 2 saiu quando? Ontem? É. Fiz sem botar. Ontem eu só tava na cama morrendo mesmo. Não fiz porra nenhuma ontem. Tava igual o tuba esse cabelo. O cara chamou de vagabundo. Não, falei que eu tava igual a ele. Fiz porra nenhuma foi o que tu disse? Sim. Eu não fiz mesmo, eu tava morto na cama. Ele acabou de falar que ele não fez nada, eu também não fiz nada ontem. Minto né, ontem eu editei tudo até o 13 dessa pose que tem no Hawking. O cara é monstro, cara, que isso. Fiquei editando de boinha ali. De automática. Subais a mesa capando em dinheiro ou indo junto. O maluque optando. Quase um print com o mundo. Ah, eu não sei fazer gap nesse mapa. O que que é gap? Ah, cara, é tipo uns... É tipo isso aqui, só que importante. Tipo isso que eu fiz, só que importante. Vai. Que? Deixa eu pegar aqui. Aqui ó, isso aqui é um gap. Ok. Não. Tu viu quando eu dei o barulho de foto ali? Ah, tu fez o gap aí. Sim, isso é um gap. Ah, faz outro. Eu não sei onde é que tem outro. Aqui nesse mapa, eu sou péssimo. Tá, mas faz aí. Faz o gap. Fazer um gap aqui ó. Fazer um gap. Gostou do gap? Ué, eu não entendi. Por que tá heroinizando feio? Aqui ó, deu. Foi. Ué? Ué. Eu não conheço os gaps desse mapa aqui, cara. Entendeu que direito é o gap. Meu Deus do céu que é um gap. Não, um gap aqui ó. Não, cara, o gap é o gap com essa porra. O cara nem se esforçou pra explicar o que é o gap, tá ligado? O gap é o gap, né cara? É que você tem que entender que o Juliano é um gap, né cara? Não, agora eu sou... Agora eu sou anarco primitivista, mano. Ah, é verdade. Anarco primitivista é muito bom. Anarco primitivista é foda. Anarco primitivismo, porra. Você desaprendeu a bichar isso? Cara, não é só apertar triângulo? Por que tá pulando? Não tá, não dá. Ah, foi. Caralho. Jogo. Que? Mas eu fiz antes porque... Triângulo, cara, tava subindo na parede, maluco. Mas eu tava apertando... Tá. Isso não é o anarco primitivismo, galera. É o primitivismo. Cara, eu tava apertando o botão de ir na parede. Será que tem missão de bike? Cara, eu acho que um dos objetivos agora da série do Tony Hawk é a gente desmistificar todas as ideologias políticas possíveis, cara. Cara, eu tava escutando um podcast muito bom hoje na academia. Qual? Qual? É... Deixa eu mostrar. É que eu não lembro o nome dele, porque eu descobri ele ontem. Deixa eu baixar aqui. Tem certeza que aquele podcast lá, o... É um podcast que tava falando... Que tava falando de maneira muito engraçada sobre o Bolsonaro. Eu quebrei de ir. Ah, bicho. É um podcast que tá falando de SentaiCast, né? SentaiCast. Deve ser o SentaiCast. Mas é um podcast político ou é um podcast whatever que tá falando? Ele é político, ele é político. Pode ser o... O Spotify... O Spotify... Tem o Spotify e... Acho que tem o YouTube, eu acho também não sei. Pode ser o Anticast, pode ser... Não, é o Medo e Delirio em Brasília. Ah, o Medo e Delirio em Brasília. Clássico, cara. Ele é muito foda, cara. Por que que eu acho que isso tem cheiro de comunista? Mas é, é comunista. Ah... Mano... Não, cara, muito bom. Muito bom mesmo, muito bom. O Medo e Delirio em Brasília é muito bom, cara. É um ótimo podcast político. Ele é muito bem feito, só que... Aí, tipo assim, eu... Tá, beleza, vamos ver aqui... Aí eu escolhi um assunto que eu queria ouvir. Eu peguei um bagulho do Bolsonaro lá. Aí eu fiquei ouvindo. Só que os meus ouvidos, eles estavam completamente atentos pra produção do podcast. Eu fiquei incrédulo? É, não. Eles são muito bem produzidos, cara. Ele é um... É... Eles usam o tempo todo vírgula sonora. Eu acho isso incrível. É... Eu acho que vírgula sonora é uma coisa muito importante que os podcasts, os mesacasts mataram recentemente. Os mesacasts? Assim... Geralmente... Não é muito bom. Geralmente pra usar uma... É, é muito bom. Geralmente pra usar... Geralmente pra usar uma vírgula sonora, o pessoal pode usar até pra meio que fazer uma transição de um assunto pro outro. Tem. Só que... Eles usam em todo segundo. É bizarro. Mano, eu tenho pena de quem edita aquele podcast. Eu tenho pena. Cara, é... Mano, o trabalho que... Eu fiquei pensando, mano, o trabalho que deve editar esse negócio. Porque... Eles vão pegando áudio de coisa que os caras falaram. De coisa que o Bolsonaro falou. Entrevista, não sei o que. Vai colocando. Vai colocando meme em cima. Tipo... Caralho, é muito... Sério, é muito bem produzido, cara. É muito bem produzido. Aham. Deu gosto, assim. Eu falei, cara, é muito foda. Não. O Mene Delirio é... É um clássico dos podcasts políticos. É, achei... Eu não tenho certeza... Eu não tenho certeza se eles são comunistas. Eu acho que... Talvez sim. Cara, é... Eu não sei porque eu não ouvi outros episódios. Eu escutei um exclusivamente... Dando um expose de muito pica e engraçado no Bolsonaro, tá ligado? Sim, sim, sim. Todo mundo odeia o Bolsonaro. Então, pra mim, meio que foda. Não, é. Exatamente, exatamente. Eu não tenho certeza se eles são de fato comunistas. Eu tenho a impressão que sim. Mas... Eles têm vias de esquerda. Isso eu tenho certeza. Ah, não... Não tem comunista no Brasil, vai. Só papo. Não tem comunista no Brasil. Não tem comunista no Brasil. Não existe, não, pô. O Doritos é comunista, pô. Não tem... Não há... Não há... Políticos comunistas no Brasil. Ah, mas... Quem disse que os caras do podcast são políticos? É que ele falou de vias de esquerda. Cara, normalmente, quando tu, tipo, tá... Tu tá vendo... Digamos, apoio, tá? Sobre apoio a partido e coisa. Tu vai apoiar o Partido Comunista. Não tem o Partido Comunista, entende? Cara, tem... É tudo... É tudo... É tudo... Cara, o nome me diz... Desnome. O nome é muito foda-se. Tem o Partido Liberal. Eles são liberais? Meu ovo, não são liberais. Cara, olha só... Cara, tem literalmente... Tem o PCB e tem a UP, que a UP é bem recente, que é de 2019, o partido foi fundado. São partidos... Ah, esse aí eu não conheço. Comunistas... É... Com... 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 Como é que se fala? Com pautas de... 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 De luta de classe e... Um monte de coisa. Tem um... Um candidato da UP que tá concorrendo à presidência, que é o Leo Pericles. É literalmente um político comunista. O cara mora em... Em... Como é que é o nome? É... Do... Ai... Quando o cara... Vai morar num lugar que não tem... Ai, puta... Esqueci a porra do nome. O que? Tipo do... Tipo do MST, tá ligado? É... Eu vou ter que pesquisar o nome. Comunidade... É tipo uma comunidade, tá ligado? Tipo... Ele não... Ele não tem, tipo, casa própria. Um assentamento, assim, quase. Um assentamento, exatamente. Exatamente. Ele mora num assentamento... Cara, saiu uma lista do... Foi meio bizarro, até. Saiu uma lista da declaração de... Da declaração de renda. De todos os políticos concorrendo à presidência. Era tipo assim... O cara com o maior número de... Com a maior renda... Com a maior... Com a maior declaração... Era tipo, sei lá... 50 milhões. Eu não lembro quem que era o... O cara. O valor mais baixo era o Léo Pericles... Que tinha 197 reais... Depositados em... Em... Renda fixa. Uhum. Essa era a declaração dele, tá ligado? Então, sim. Então, sim. Beleza. É um partido... É um partido novo. Porque, cara, tipo... É um partido novo. Sim, de fato. Realmente eu conhecia. Mas o... O que se via antes... Da... Normalidade... Do tradicional, né? Sim, sim. É que... De partidos no Brasil... É tipo... Papo, entendeu? É social-democrático. Exatamente. É isso. Não muda muito disso aí. É o centro. É um centrinho, assim. Mano, eu quero falar contigo. O maior exemplo de partido que se diz comunista... E, na verdade... Não vou dizer que... Não é o comunismo. Porque é o comunismo que a gente chama de trotskismo. Que é... Uma via que... Quem é marxista-leninista não gosta, tá ligado? É o PCdoB. Que era da onde o Ciro fazia parte em algum momento? Eu não lembro. Eu não lembro. É uma boa pergunta. Eu não sei mesmo. É que é o Partido Social... Partido Socialista do Brasil. Uma coisa assim... Não, é PCdoB. PCdoB. Partido Comunista do Brasil. Exatamente. É... O da Manoel Dávila, porra. Tigo... Isso. Acho que é a Manoel Dávila lá, né? Ela é ainda. Ela é ainda, então. Sim. É... É um partido... Com... Com... Meio que um social-democrata. Que é aquela parada que é tipo assim... Ah, a gente é de esquerda, mas a gente vai tentar... É... Fazer as classes se entenderem. Que é um negócio que não funciona no fim das contas. Na minha visão. Oi. Todo mundo que tu falou. Nesses teus papo aí. Ahn. Todos eles tem iPhone. Cara, o Léo Pericles eu acho que não tem carro. Ele tem iPhone. Ele não tem iPhone, cara. Ele tem... Ele também não tem um carro. Logo eu sou comunista. Não. Pra você ser comunista é outra coisa. Além disso... Não, mas ele tem iPhone não impede ele de ser comunista. Eu tô aí. Não. Morte é o capital. Morte é o capital. Morte é o capital. Cara, eu não vou... Eu não vou ver... É morte é o capital. É morte é o capitalismo. Eu não vou virar comunista pra não decepcionar o Juliano, cara. Obrigado, cara. Eu... Sério. Isso é muito importante pra mim, assim. Você pode virar anarco-comunista e... E... Beneficiar os dois. Tá ligado que isso aí é... Nossa. É o... Cara, o anarco... Ah, Doritos. O anarco-comunismo rolou muito bom, cara. O anarco-comunismo é literalmente comunismo. Não, tem alguns... Eu não vi. Eu não vi por... Por... A fundo. Mas tem algumas coisas lá que são meio... Meio... Cara, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste. Eu vou... Eu vou ser comunista por um mês. E depois, em um mês, eu vou... Em um mês inteiro, eu vou tentar ser ancap. Cara, o que eu mais gostar... O que eu mais gostar... Vai postar no... Vai postar no... Tá ligado... Tá ligado aquele... O Experiência Flamino? Tá ligado? Não. Passei 30 dias sendo anarcapitalista. Como foi? Não. Não. Já tem um novo episódio. Vou postar um... Vou postar um... Vou postar um artigo no Mega. Já anota aí. Já anota aí, pô. Já anota aí. Já anota aí. Já anota aí. Mano, já vou postar um artigo no Mega. Não, vou postar. Vou testar. Vou ver qual vai ser mais foda. É, muito foda, muito foda. Mas só concluindo ali com o que eu tava falando do Juliano, o PC do B, PT, o PSOL acho que também. O PSOL acho que também, mas o PSOL tende a meter umas radicalizações a mais porque eles gostam de gritar bastante, né? É, não sei, eu não conheço muito a fundo o PSOL, não. Mas, tipo, são partidos social-democratas. Basicamente. Só que aí tu tem, olha que engraçado, aí tu tem o PSDB. Que é o Partido Social-Democrático Brasileiro, ou social-democrata do Brasil, sei lá, foda-se. Eu não lembro como é que é o Zimbardo da Cicla. E, tipo, o PSDB, sabe? Sim, é o PSDB. Que eles são literalmente o... Cara, quase todos os partidos mais padrãozinho, assim, é centro-esquerda. É difícil até ser centro-direita. É mais possível que seja centro-esquerda. Porque tem muito foco em política pública, caralho. São partidos que nasceram há muitos anos atrás, numa época onde, tipo, Ser social-democrata era o mais esquerda que existia, tá ligado? No Brasil, em específico. Mas a gente tem o... O PCB, por exemplo, que é o Partido Comunista Brasileiro, não confunda com o PC do B. Sim, sim, é diferente, assim. Eles são de 1920, se eu não me engano. Mas eles passaram uma boa parte da existência deles sendo um partido ilegal. Principalmente na época da... Da ditadura. Eles são um partido bem antigo, mas eles são, de fato, comunistas. Mas eu acho que o partido em ascensão do comunismo mesmo é a UP. Que é o partido que nasceu... Como é que é o nome? É União o quê? É União? É União Popular. União Popular. É, faz algum sentido, pelo menos. Sim. É um partido muito recente, que vem crescendo bastante, e que tem um candidato concorrendo à presidência, que é o Leo Pericles. Esse Leo Pericles aí, brother. Esse cara é meio esquisito. É, só porque ele é negro, né? Aham. Por isso que eu tava pegando dinheiro, pô. Esse aqui é o tal do anarco-transumanista, entendeu? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o anarco-transumanista. Todo mundo que vira anarco-transumanista vira essa porra aí. Choose your fighter. Anarco-transumanista, anarco-comunista, anarco-privitivismo. Mano, será que todo furry é anarco-transumanista? Fico perguntando agora. Talvez, talvez. Caralho, é uma boa pergunta, mas... Cara, é muito foda que a gente conseguiu pegar, tipo... Cara, você viu que as séries do Jogar Porra, elas fazem sentido entre si? O Bunny, a gente foi... Eu ia falar genocida. A gente foi... A gente ainda não foi genocida, mas espera que a gente joga a Mega... Espera o GTA. Espera o GTA, mano. Nossa, que merda aí. O Bunny, a gente foi misógino, foi homofóbico, tudo de ruim. No... No Tá Dando Onda, a gente foi nazista, que eu acho que deve fazer sentido. Não, não. Só meu filho foi nazista. Isso é verdade. Só seu filho foi. Agora, aqui, gente, que é uma série sobre skate, rebeldia, a gente tá aqui falando sobre situações políticas, sobre... Jogar Porra é cultura, tá? Jogar Porra é cultura. Pronto, que isso. O cara... O cara permite várias discussões aqui. Exatamente. O pessoal... O pessoal que assiste Jogar Porra, mano, eles terminam de assistir Jogar Porra, chegam na escola com o cérebro do tamanho da minha perna, tá ligado? Exatamente. Então... Jogar Porra ontem, não preciso estudar pra prova. É, mas é isso. Não preciso estudar pra prova. E aí, alunos estudaram pra prova de Geografia aqui, de História, sei lá, foda-se. Jogar Porra? Aí, pô, hoje vamos falar sobre ideais políticos muito foda. Estudaram? Eu vi um canal muito foda ontem, professor, que me ensinou muito sobre esse assunto. Que canal? Nostalgia? Não, não. Joga Porra. Nostalgia. Assiste lá. Nostalgia Hitler. Eu nunca tenho. Nostalgia Hitler. Muito bom. Nuno. Muito bom. É, mano. Jogar Porra é Big Brains. Não. Jogar Porra é Big Brains demais, cara. Apenas os fodas assistidores. Eu acho importante, até o final dessa série, todos os nossos assistidores, nossos... Como é que é o nome das pessoas que assistem? Telespect. Telespect. Telespectadores. Nossos telespectadores barra... Como é que era o nome que a gente tinha dado? Era... Os Porra... Joga Porras? Joga Porras? Cummers? Não era o outro lá, o... Cummers. Sperma... Spermer. Sub Spermer? Sub Spermer. Sub Spermer. Sub Spermer. Sub Spermer. É muito importante. Os nossos liberalindos. Os nossos liberalindos. Liber Lovers. Para mim é Liber Lovers. Liber Lovers é bom. Eu acho que até o final da série do Tony Hawk, nossos Liber Lovers aí tem que decidir se eles são de esquerda ou de direita, cara. Nossa, caralho. Missão, hein, rapaziada? Missão. Desafio Gamer. Desafio Gamer. Desafio Gamer. Esse desafio Gamer é importante. Fiquei três meses sendo Uncap. E olha no que deu. O Juliano tá no eterno desafio Gamer. Não parou até hoje. É o nome do Combo, caralho. O nome do Combo é Comunismo. Cara, é foda. Se liga. Peraí, como é que eu... Que foda, cara. Cadê o tri que eu quero ver? Mano, como é... Eu não sei o que que é. Peraí. O cara criou o Comunismo e não sabe o Zander. Cara, literalmente com todos os Comunistas. É o mundo real. Peraí, brother. Não, porque tu entende do Comunismo, né, o bonzão. Peraí. Ah, mano, como é que foi essa porra? Isso aí fica quietinho mesmo. Fica quietinho mesmo. O Juliano nunca leu o Manifesto Comunista. Ele nem sabe que dia é Comunismo. Tá, eu vou ler um dia, mas puta que pariu. Muito saco, velho. Cuidado, cuidado. Porque se tu leu o Manifesto Comunista, tu vai virar Comunista. Porque tu sabe que a Ancap, mano, é dois palitos pra tu crescer e virar adulto e praticar Ancap. Tô ligado, né? É verdade, né? Irmão, eu já fui Comunista. Esse é o ponto. É, tu já foi com a Ancap sem ser criança. Não sei o que é Comunismo. É, tu já foi com a Ancap sem ser criança. Eu já fui com a Ancap sem ser criança. Caralho, mano. E eu não fui com a Ancap. Eu não sei fazer o Comunismo aqui. Cara, esse episódio é literalmente bullying com o Juliano. É, rapaziada, pra vocês entenderem o que eu falei de... Vocês vão perceber, mano. O que eu falei de tipo assim, mano, deve ser um trabalho desgraçado de estar aqui no podcast. Vocês vão ver quando vocês ouvirem, mano. É, virgula senhora é uma coisa muito importante que morreu, né? Por causa dos... O formato de podcast que as pessoas gostam. Eu gosto do formato novo de podcast, cara. Mas eu acho que isso é um assunto pro próximo episódio, porque... Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, rapaziada. O E.T., o E.T. Próximo episódio, vamos falar da vingança de Igor3k em relação à internet. Porque ele não gostou de ser pobre e falou, vou ficar rico, foda-se. E ele ficou... Ficou rico, né? É tão fácil ficar rico, né? É fácil, é fácil. Compre o meu curso.